Olá, começa agora o Notícias dos Municípios, o jornal da TV Prefeito, com resumo das principais formações do Médio Paraíba e Centro-Sul do Rio de Janeiro. A Prefeitura de Barra do Piraí fez a entrega da rua Andrade Pinto, no bairro Carvão, nesta segunda, dia 24. Essa foi uma inauguração simbólica referente aos investimentos em pavimentação asfáltica, pintura viária e muitas outras ações que foram realizadas na Vargem Grande, no Carvão e nas proximidades. Segundo o Prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves, essa era uma área há muito tempo esquecida pelo poder público, porém, com o empenho da atual gestão, ela voltou a ser uma pauta que merece atenção. A Praia de Itacuruçá se tornou a casa de mais de 1.600 caiaqueiros no último final de semana em Mangaratiba. De 21 a 23 de outubro, a quinta edição do Desafieiro Kayak Fishing, o maior evento do esporte do mundo, marcou presença na cidade e mostrou mais uma vez a sua potência. Ao todo, 73 equipes de diferentes nacionalidades estiveram no evento. Dos 1.677 caiaqueiros inscritos no DKF 2022, participaram da competição de pesca 1.200 O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda iniciou a construção da base de concreto no local onde será erguido um novo reservatório de água potável na Rua Grande, no bairro Monte Castelo. Com capacidade para 50 mil litros, a nova estrutura vai compor um conjunto de intervenções que vêm sendo realizadas no bairro para melhorar o abastecimento. A construção da base tem previsão de dois meses de duração. No total, após a construção do reservatório, serão cerca de 2 mil moradores beneficiados. A Prefeitura de Três Rios, através da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, em parceria com o Ministério Público, realizou na última quinta, dia 20, o primeiro Fórum Municipal de Atenção às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência. O evento aconteceu no auditório da UFRRJ e contou com a presença de representantes da região. A Prefeitura de Pati continua investindo na qualificação do servidor. Durante a última semana, mais servidores de Pati do Alferes participaram do curso de formação profissional sobre a nova lei de licitações e contratos públicos. O objetivo é que os servidores adquiram conhecimento para auxiliar ainda mais a vida dos munícipes. A Prefeitura de Levigasparian está investindo em reformas e construção na cidade. Para começar a semana a todo vapor, equipes da Secretaria realizam reforma completa na Escola Municipal São João Batista, localizada no centro da cidade. Em outro ponto de Levigasparian, no bairro Gulf, as obras não param com a construção do estádio municipal. A quadra do Conjunto Habitacional Fabiano Paixão também está recebendo reforma completa. E para saber mais informações da sua região, não deixe de acessar tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também, não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. E até a próxima edição. E até a próxima edição.